Tá bem, o quanto isso foi importante, esse momento é importante pra gente, tá sendo muito bacana. Eu agradeço cada um de vocês pela dedicação, pelo esforço, pelo carinho. Gente, é o seguinte, o Emerson pediu pra falar pra vocês, boa sorte, e que tamo junto, tá bom? Vamos fazer por ele, vamos fazer pelo Gil, e vamos fazer por nós também, por cada um aqui, tá bom? Obrigado a todos, lembrem de segurar a emoção e de fazer a alegria e a tristeza, a alegria e a tristeza, não esqueçam disso, que a gente esqueceu isso muitas vezes nos ensaios, então não esqueçam, é hoje, não esqueçam, tá bom? Obrigado a todos e vamos gente, é agora. Obrigado. 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 Vou só ser casado, vou só ser casado O povo, é a nossa hora, é o nosso momento! A faculdade do céu vai chegar! Negra, a coisa que sofreu a injustiça A fé, quebrou a crueldade das correntes Reino de Anasaiota, o sol de gasta doce faz presente O arroz, os caminhos vão se abrir O arroz, os caminhos vão se abrir Doce verde, pode revelar Verdade, rima, na tereza imponente O seu alfá, logo é né Espalhou a sua herança Nos dedos de ação É caboclo, é caboclo É caboclo, vem caboclo Dona da mata, rei de crespo É caboclo Dona da mata, rei de crespo É caboclo Dona da mata, rei de crespo Então, no dia 20 de janeiro Ao celebrar meu padroeiro O veredas foi Barroca! Barroca! Chega a Madrid em sua posição Vestida em verde rosa O que que tem? Não, 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 não É caboclo Amém! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri